Bom dia, bom dia galera, tudo jóia? Somos do Rota Livre Pelo Mundo, eu sou a Thais, eu sou o Diego E hoje estamos indo para Itu, no encontro da família Piluá Que no final das contas deu tudo certo, graças a Deus, a família Piluá conseguiu abastecer Eles vão para o encontro E é a despedida deles, será que eles vão viajar? Será que eles vão partir? Tomara que sim né gente? Nada mais angustiante do que ficar em casa esperando e não poder sair para a aventura Para realizar o sonho, mas vai dar tudo certo, a gente está na torcida Nós também não iríamos no encontro, porque teríamos, tínhamos marcado outro compromisso Mas devido a gasolina, Monte Verde é bem mais distante que Tu e Tu é do lado de Trimeira A gente cancelou, remarcou para semana que vem Estamos agora sábado, passar sábado e domingo lá em Tupo Pessoal É isso aí, vamos rever os amigos A Aventura de Amor, Viajando com o Dori, uma música entre outras pessoas lá Tem muitos pomeiros lá, os amigos, vamos rever todos e conhecer pessoalmente O pessoal lá do Petinelo Petinelo, para onde fui né? O Stefaninha, o Luíde, o Marcos, a Nath Então a gente quer conhecer eles pessoalmente, que a Família Pulo a gente já conhece E daí a gente vai rever-nos também, que a gente está com saudade de todo mundo Então acompanha aí, final de semana, chegando lá a gente grava para vocês, tá bom? Valeu galera! E aí pessoal, que eu vamos chegar aqui no Campo em Carrião em Itu Tá cheio, olha aqui Olha o pessoal aí galera Agora vamos achar um beijinho para a gente parar Viajando com o Dori Perto do pessoal da Dori Olha o pessoal aqui, olha o que é uma força Da hora hein galera Tá lotado! Família do Tatu lá tá aí Sai, te faz, entra aqui para entrar até procurar Fala galera! E aí? Bom, já almoçamos aqui no encontro da Família Pulo A Juntamos aqui com o pessoal viajando com o Dori Uma música, em Rota Livre Fizemos um rambo, delícia É isso aí, agora nós vamos dar uma volta aí no encontro para mostrar para vocês Vamos dar um giro para vocês verem quantas fomes tem É isso aí, acompanha aí galera Olha o tamanho dessa barraca pessoal Olha o pessoal Aí aqui o pessoal tá rolando um som Uma capoeira Eu vou cantar aí só Vamos lá cantar com o pessoal Tem tudo de fundo Aí pessoal, por onde foi aqui, com o Vinha Pessoal do Capeles O Petinelo tá ali, Capeles aqui, Viva Vida Pessoal do Viva Vida ali, fazendo rango Que som, ó Chegou? Fala peixe Vai chegar, cansado Bom almoço aí, hein? Bom almoço! Obrigado Aí galera, pessoal da Pilota chegando Tchau! 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 Bom, domingo aqui, o pessoal indo embora já Aqui tem o pessoal do Autorizo Pé de Chinelo Por onde foi? Por onde foi, do Marco da Nath Talita Alves chegou ontem à noite Ela Piluá chegou ontem com grande recepção Pra mim, guardar de... Não te recordar só o que ele fez Ó pessoal, campando, gente boa Rota! Rota! Rota livre Combe cheirosa, expedição com beca É isso aí galera, pessoal super gente boa Mamusca Vizinhos Nossos vizinhos aqui foram o pessoal da Mamusca Viajando com o Dori Vendendo as trufas aqui, show de bola E é isso aí ó O pessoal já desmontando o acampamento e indo embora Caramba, olha que chegou ali Vamos dar uma olhada lá de perto Tá muito salgada porque ontem ficou temperada De onde pra hoje aqui Não, mas já tava boa ontem, tá boa hoje Aí pessoal, churrasquinho aqui, almoçando com a galera Tá boa essa carne aqui O pessoal adora em si Opa cara É isso Ó, se for no encontro com ele pode deixar aqui É, tomo conta do churrasqueiro nato aqui ó Porque o churrasqueiro come mais que todo mundo né No seu beso Aí pessoal Ah mulher fica, eu vou colocar macarrão né Deixa que eu tomo conta da carne aqui ó Por favor Nessa tem macarrão né Você vai comer muito arroz viu É né Não precisa Não senhor Hoje eu como em casa lá ó Aí você abriu a boca Como é que você vem? Aí você abre outra boca E vem Ó, já encheu Aí você quiser fazer mais? This will Tem. A heroI who has no home This one for the one Changing better days Pick your head up Keep on fighting living Loving Mm Música Música